Edgá, vem cá Edgá, eu não vejo você faz 20 anos, senta aí Edgá, senta só um pouquinho, senta só um pouquinho aí, pra eu gravar uma coisa com você. Você pegou toda a freguesia do jacaré? Se eu deixar pra você a sobremesa do jacaré, toma aqui uma contribuição, olha, leia aqui pra mim, o que você me deu aqui, leia aí, você consegue ler? Leia aí, qual foi a mensagem? Deus, Deus terá contigo e não deixará você só, você tá sempre acompanhado com Deus, diariamente. Tá vendo que maravilha? Agora leva um pra sua esposa. Pra minha esposa? Então leia aí, qual é a mensagem? Não, não, deixa que ela lê, tem que ser ela mesmo. Ah, ela que tem que ler, então esse é segredo. Essa é, essa é rosa. Edgá, há quantos anos você tá nessa? 55 anos. 55? É. Nossa, rapaz. Em 54, o jacaré era o meu professor, era a motoneia de Bonho, na via São João. No dia da folga, nós íamos fazer os restaurantes, inclusive esse aqui. E esse já existia, o Cássio Roli? Começou, é, exatamente. Eu participei da inauguração. Olha aí, escuta. Opa, caiu aí. O Edgar, o jacaré morreu em que ano? Aquele dia que o Zico e o Só que errou na Copa do Mundo. Ele morreu de tristeza. Não, tinha muita criança na casa dele. É mesmo, né? Assim, calma, criançada, calma, calma, na próxima vez o Brasil ganha. Ele se sentiu mal no meio das crianças. Olha, coitado. Fui embora a Rede Globo, a Rede Globo anunciou 10 segundos. É mesmo? Acabamos de perder o jacaré. Olha só. O jacaré era muito conhecido. Era um fantástico. E você também, você é um novo jacaré, pô. Me fizeram com o baldinho por causa do meu tamanho. É. Prazer em te ver, Edgar. Saúde, viu? Tchau. Tchau, 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 tchau.